Ubuntu! Está começando mais um Jornal de Áspera Negra. O Jornal do Povo Preto. Eu sou João Rafael Ramos. Eu sou Mariana Guimarães. Bem-vindos! Chega de cabeça colonizada! Vamos à luta contra eles! Para que as corações que a opressão terminem esse país! Política Novembro é o mês da consciência negra. E como mostramos na nossa última edição, a escolha da data comemorativa do dia 20 de novembro fez parte da luta política do movimento social negro no Brasil. Ao longo de décadas, lutamos pelo reconhecimento de que a história do Brasil foi construída com o suor e a resistência do povo negro. Como disse Januário Garcia, existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Isso demonstra que 30 dias para falarmos e celebrarmos a cultura negra é pouco. Precisamos falar disso ao longo de 365 dias. É comum que o destaque ao povo negro brasileiro seja dado somente ao mês de novembro e o privilégio dado pela mídia é tornar conhecidas histórias de sofrimento. Mas precisamos reconhecer a dimensão da resistência e da existência negra no Brasil, de ontem e de hoje. Foi pensando nisso que a jornalista Cecília Oliveira, escrevendo para Intercept Brasil, pesquisou e compilou uma lista de 138 profissionais negros brasileiros. A lista contém especialistas em criptomoedas, direito, ciência, moda, medicina, cinema, entre muitos outros. Precisamos reconhecer e legitimar a ação de profissionais negros nas diferentes áreas e esferas de poder como forma de afirmar que nossa luta é plural e pode sim representar o nosso futuro. O link para a lista de profissionais negros você encontra aqui na descrição do vídeo. Já são 130 anos da resistência e da reinvenção da população negra do Brasil pós-abolição. E o reconhecimento da importância do caso do Valongo, porta de entrada de grande parte dos 5 milhões de africanos escravizados trazidos à força para o Brasil como patrimônio da humanidade pelo Unesco, inspirou a abertura da exposição Cartografia da Africanidade, Saberes, Expressões, Lugares e Celebrações na Casa França Brasil. A mostra apresenta um acervo diverso como esculturas em bronze do Benin, relicários de quase um metro, utensílios de cozinha e ferramentas de trabalho para refazer caminhos percorridos pelos africanos valorizando sua arte e suas habilidades, especialmente na metalurgia e a contribuição à cultura do Estado passando até pela culinária. O historiador Marcos Monteiro, diretor do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, disponibilizou de seu acervo pessoal mais de 500 peças que vão de mapas a mobiliário antigo e contam a história da tecnologia africana explorada no período da recolonização, como a cerâmica, a metalurgia e a arte. A exposição acontece na Casa França Brasil até o dia 20 de novembro. A entrada é gratuita e mais informações no link aqui na descrição. Dica preta cultural. No dia 17 de novembro, vai rolar Sopros de Aió, um encontro negro de contação de histórias na casa do João e Madureira, às 13 horas. No mesmo sábado, a cantora Carol Conká vai fazer um show apresentando seu novo disco ambulante lá na Estação Rio, na Praça Mauá, a partir das 8 horas da noite. Isso é a sua entrada gratuita. Já no dia 19 de novembro, em comemoração ao Mês da Consciência Negra, vai rolar na Fundação Progresso o espetáculo biográfico Nina Vive, que vai contar com mostras de cinema, exposições e várias outras atividades. O link para a compra dos ingressos você encontra aqui na descrição do vídeo. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para a Feira Preta, que vai acontecer em São Paulo, nos dias 18, 19 e 20 de novembro, na Praça das Artes, Avenida São João, 281. Espero vocês lá. Um abraço. Sabedoria preta. MC The Rapper, escritor e compositor. E sua luta contra o racismo já está na sua cultura musical e no seu posicionamento pessoal. Reconhecido por tratar do racismo nas suas músicas e também nas suas entrevistas, no trecho a seguir, retirado de uma entrevista à TV Carta, ele fala sobre a problemática do racismo e do estereótipo negativo do negro no Brasil. E disse MC Da. A gente vive em um país onde a palavra nego é um sinônimo de um qualquer. Qualquer um. Não usa ninguém. Entendeu? Então, o negro comprou um carro e ele acha que é alguma coisa agora. O neguinho está indo para a gringa e agora já está achando que pode vir discutir com os outros. Entendeu? Isso deixa gravado dentro da alma do brasileiro que ele não quer receber ordem de neguinho. Entendeu? E é por isso que o Congresso está vazio de preto. Personalidades pretas da história. Das histórias de resistência e força do povo negro pelo mundo que nos são pouco conhecidas, uma delas salta aos olhos. O líder mais bem sucedido na luta contra a colonização portuguesa na África foi uma mulher. Nizinha Embande foi uma rainha que exigia ser chamada de rei para que não diferenciassem pelo seu gênero. Sua ascensão ao trono de Hundongo, atual Angola, tem de tudo para compor uma grande história. Assassinato, mistério, rixa de família e poder. Vivendo entre 1582 e 1663, Nizinha entrou para a história como combatente destemida, exime estrategista militar e diplomata astuciosa. Ela era tão respeitada e temida pelos portugueses que comandou o exército até os 73 anos e Angola só foi dominada após a sua morte, aos 81 anos. Contam que seu exército chegava a ter 7 mil homens e seu poder atravessava o oceano, tendo aqui, no Brasil, escravizados, prontos para iniciar revoltas a seu comando. Sua memória representa poder, luta anticolonialista e referências capazes de ligar Angola e Brasil. Ainda hoje, Brasil afora, Congabas, lembrou a força da rainha Nizinha de Angola, a mais poderosa e temida dentre os inimigos da coroa portuguesa. E esse foi mais um Jornal de Áscora Negra. O Jornal do Povo Preto. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e ligar os sininhos das notificações. O pronto!